Esse é o baile da Furacão 2000, MC Boquinha, daquele jeito, vem! E os cara enlouqueceu, quer curtir baile do final feliz Pode vir, eles piraram de vez, sabendo que as melhores tá aqui É por isso que eu mando assim, vem marolar vocês, que a nossa firma é forte Aqui tem capitiva, tem camarita, é veloz, pode vir, vocês, que a nossa firma é forte Aqui tem capitiva, tem camarita, é na pracinha, é na manilha, é na esquina Que o baile é só lazer, é na pracinha, é na manilha, é na esquina Que o baile é só lazer, final feliz, baile lotado Que é final feliz, tá tudo dominado Oi, vem pra cá curtir, que a Furacão tá aqui É melhor tu brotar aqui Vem, que é final feliz, baile lotado Que é final feliz, tá tudo dominado Oi, vem pra cá curtir, não vai querer sair A Furacão tá aqui Oi, tem ouro, muita bebida Mulherada passa mal Quando tu chegar no baile, tu vai ver o visual Se você não acredita Então vem curtir Quando tu escutar o sol Tu não vai querer sair, que é final feliz Pão de bolado, que é final feliz Tá tudo dominado Oi, vem pra cá curtir Não vai querer sair É melhor tu brotar aqui Furacão 2000 MC Boquinha Daquele jeito Só as religas do funk